Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, é o canal amigão Ailton Moraes trazendo para você hoje natureza, como sempre trazendo o melhor para você, é cultura, é coisa boa, hoje tem muita novidade aqui no Rancho do Benão, olha só isso, começando com essa natureza maravilhosa, vou convidar vocês a adentrar um pouquinho aqui junto com a gente, a sentir um pouquinho esse gosto pela roça, olha só Eita coisa boa, e tem passarinho livre e solto, passarinho tem que ver desse jeito gente, é livre e é solto Olha lá, maravilha, cavalinho passando ali e assim a gente vai, olha aqui, um ribeirãozinho que corta naturalmente aqui o Rancho, essa água vem de longe e vai parar lá no Paraíba, a gente vai aqui e vai lá para o Rio de Janeiro afora, olha como é que é isso E passa aqui, olha que beleza, passa aqui, olha isso, para quem gosta de pescar, pegar uns bagre, eita coisa boa, uma sombra dessa aí, no comecinho de sol, os peixes vêm nas beiras né, é a hora de pescar, olha isso, quanta mata fechada aí gostosa, um descanso ali, umas pedras para quem quer pescar Aqui é tudo muito bem, muito bem arrumado, e é grande o sítio, olha, virando para o lado de cá, você vê essas árvores também, esse sítio vai embora, vai longe Isso é o canal amigão Ailton Moraes, trazendo para vocês cultura, tradição, bate-papo, prosa, hoje a gente vai ter aí uma comida deliciosa, uma coisa gostosa que o meu amigo Jorginho vai preparar para a gente Vai ter Zé Ernesto, com toda certeza, daqui a pouquinho também, né, Zé Ernesto nos versos, então tem muita coisa boa, eu convido vocês Agora a gente chegar mais pertinho, né, do fogão de lenha, dia de hoje aqui para nós, está frio, está gostoso, fogão de lenha gostoso, olha lá, o pássaro de madeira já avisando Que pode entrar, né, vem, vem, está chamando, está chamando nós, aí vamos chegar lá agora, que o Jorginho já está nos preparos Jorginho, Jorginho, você já está preparando um alho aí Estou vendo você já com a mão na massa aí, fala para você Tem que trabalhar, bastante boca para comer, né Como é que você está? Graças a Deus, Deus abençoe Tem bastante boca para comer, né, a galera, a turma, Zé Ernesto, eu vou comer não, para não capricho aí, fazer uma de lenha Tem que testar o fogo daqui a pouco, hein Testar o fogo, eita, olha o eucalipto comendo solto aí Bom demais Olha, a gente já está com a cebola no fogo aí A gente acaba jogando uma cebolinha O que que vai sair para nós hoje, Jorginho? Fala para nós Isso aí é uma costelinha de porco com arroz Costela de porco com arroz Estadinha lavada para tirar aquela suína Para tirar aquela coisa da serra aqui Olha só Já tem que tirar o pão na serra Eita gostoso, o limãozinho cravo, tem que ser cravo Opa Falando em limão, tempero é cravo, né? Lógico E fala para mim, essa delícia de tempero Você faz uma comida maravilhosa, o que que você usa de tempero? Fala, você usa o sazon? Você usa... o que? Sazon? Sazon? O que é isso? Sazon? O que é o pai de cozinhar? Cebola, alho, sal, cheiro verde A base é o cebola e o sal Jorginho, você dá uma dourada nela aqui para ela ficar bonita a cor dela Cebola já douradinha aqui Ali naquela padeirinha já tem alguma coisinha para ele beliscar Eu já posso dar uma pegadinha ali, Jorginho? Olha lá para ver, né? Vou dar uma olhadinha para ver Você não tem jeito Eu uso de ordem porque eu sei meio bruto, né? Está ficando ligeiro, você viu Jorginho? Está aprendendo, né? Posso pegar um pouquinho? Fala para mim o que que está aqui dentro, Jorginho Aqui está uma farinha mandioca daquela crua E a... Olha isso A raspa da panela de carne porco Olha, eu vou virar aqui a... Hum, gostarinho É bom, mas é bom mesmo, olha isso E aí? É a melhor prova do mundo, dá para o céu que é também, Jorginho Olha isso, gente, olha como é isso Você atiçou, né, cara? Meu Deus do céu Eu gosto Tirando mais aqui, Jorginho, tá? Obrigado, né? É, estou falando bastante porque... Não está nervoso, né? Mostra que delícia de farofa Olha isso Eita coisa boa, Jorginho O cheiro está tão grande que eu já estou tomando um pelo cheiro Você bebe? Eu bebo um golinho Bebe e vamos ver se é boa aqui, eu bebo Deixa eu tomar aqui Não é água, você gosta? Não, é água, Jorginho Está aqui, olha É água, como é que eu posso estar indo? É água, como é que eu posso estar indo? É um pouquinho da vez Você nunca bebeu, Jorginho? Nunca Então é a primeira vez Aí, olha Primeira vez, né? Primeira vez Eita coisa gostosa, Jorginho Isso é bom, mas é bom mesmo É bom mesmo, rapaz? Olha Gostou, Jorginho? Gostei É bom ainda mais quando você abre Posso abrir, Jorginho? Pode abrir Pode abrir Pode abrir Olha isso, Jorginho Eita coisa boa, né? Olha o cheiro Nossa, é bom demais, hein? Escuta o cheiro aí Já não pode comer um pedacinho, Jorginho? Não, não pode comer não Mas então faz uma coisinha para mim comer, Jorginho Mas eu fiz a farofa Não, a farofa eu estou comendo Mas não é uma coisinha para sustentar eu Cerve o resminho? Cerve o resminho Cerve o resminho Cerve o resminho Cerve o resminho na banha Nossa senhora, olha isso Hum, meu Deus do céu Jorginho, o torreno está frito? Eu já vi que está frito O urugú está frito Se não estralar, então pode jogar fora Pode jogar fora Então está bom Quero ver Se não estralar, pode jogar fora Um estralo desse Um torresmo desse E o Zé chegando ali O Zé está ali Zé Ernesto Zé Ernesto Zé Ernesto Zé Esse estralinho que eu escutei, viu? De lá estava saindo do carro Estralo que eu quero ver Vai Você se lava o lixo Aí Hum O dono já está filmando ali? Ah, é assim que funciona Hum Mas tem que ser o Jorginho mesmo, né? Fala a verdade Deixa eu falar com você, meu irmão Aqui você já chega a filmar Ó Que delícia Isso já chega a filmar Olha aqui Na beira do fogão de lenha Zé Olha que delícia Pega mais um Zé Olha aqui ó Hum Hum Mas eu estou com medo Pega, tem medo Isso aqui para mim Hum Hum É É uma delícia Jorginho do sertão Fogão Fogão O que tem aqui? Costelinho de porco De porco Daqui a pouco eu tomo arroz de dentro É Pensa Pega um copinho ali Zé Pensa, pensa Hum Pega um copinho aqui Hum Claro Pega um copinho Pega um copinho Quanto você tem uma delícia Agora a mim mesmo Olha Beleza, nós Jorge 59 anos Primeiro dia eu tomou uma pinga Eu nunca tomo pinga, querido 70 Primeira vez também Feminino de engenho desde os seis Com meu pai Hum Saúde Paz e alegria Baixa barbá de viver um dia Você é uma mania Zé Um breijinho para ver antes Bebeu um breijinho Eu já tomei um golinho na escondida Você não viu Eu não vi Já vi um golinho É nóis Essa compra ali Hoje não vamos prender a nóis Vamos prender a nossas crianças Nossa, bem fácil Você tem quantos? Eu tenho dois Eu tenho duas E o Varginho tem? Três E vivemos né Se Deus quiser Ó Agora eu falo para você uma coisa Digue Você vê um fogão de lenha Zé? Pois é Você vê uma costela Desse um disco de arado Traga um pouquinho desse passado Para nós daqui No presente agora Então Vamos fazer uma coisa da infância Porque era assim De manhãzinha Manhãzinha mesmo Madrugada Ali pelas Quatro Mais ou menos Um ribuliço Na cozinha Me alertava que meu pai Levantara para o café Imagina Dali a pouco Um xerubão Invade a casa Levantando Para a jornada Meus irmãos Ó A época Era assim Eu estou aqui Meus irmãos Se põe de pé Eu O mais pequeno Só esperava ele sair Procurral Eu também I A mulher Ordem Minhas vaquinhas Olha a lembrança Do chuchuzeiro Poucas tábuas e uns gravetos Fiz as As vacas e os bezerros Fiz os bois E um rancho lindo Igualzinho ao verdadeiro Nesse meu mundo A sombra das indaguaçu Centenárias Imensas Hoje só tem uma Pouco arame Alguns bambus Imitavam uma fazenda miniatura Entre as raízes Detáculos superficiais E a sombra aberta Dessa imensa cobertura Eu esticava essa aventura Sem sol Castigo Vai mesmo E crises Sabe o modo que Minha mãe se acostumava Com essa fuga Ó o moleque E nem ligava Só do terreiro Gritava Geministo Tá na mesa meu filho Eu em um instante chegava Almoçava E já voltava Pra minha árvore encantada Balançando Ou então treinando Pra não errar Laçada Brincando E aprendendo Com as coisas De gado E lida Ali Lá Na sombra Mais desejada Que eu tive Na minha Vida E você Quais suas memórias Obrigado Obrigado Pela oportunidade Valeu E vou comer Olha que beleza Olha o arroz chegando Tomatinho Tomatinho Cereja Então já pra finalizar Finalizar isso aqui ó Prato Aí aqui vem Tem espinafre Nunca coloquei Vou colocar hoje Certo? Cheiro verde E couve Vou colocar tudo Vou colocar tudo É o que vai dar Bom demais Se ficar bom não é como Ficar não é como também É ruim É ruim Isso é o que? Couve E aí mais uns minutinhos Uns cinco minutinhos Só pra dar uma refogada A gente já volta na mesa então Bom demais hein O arroz está pronto? Está pronto Estou vendo lá umas batatas doces Passar uma frima lena Passar uma frima lena Mas pode prestar uma pra mim Prestar só Uma? É uma só Uma Não vou negar pra você uma batata né? Quanta saudade não traz isso Uma batata doce aí no meio Olha isso Acabou de colocar Gente Caramba Olha isso aí É perfeito A rapidez Olha isso Isso é ruim É ruim de bom Já viu? Tem coisa que é ruim Olha isso Eu não ia comer Descascar bonitinho Já estou até com vontade De experimentar ela É de tudo Com a cinzinha Não pega nada né? A cinzinha só faz bem pra gente Deixa a cinzinha aí Que eu quero Mostrar pro povo Meu padrinho é tudo que eu falava O torreiro Tá trilho de porco Você joga Você joga na brasa Tem que comer com Com tudo Olha gente Isso é brasa Isso é fogão de lenha É quente Quentinho Quentinho Tá quente aí É bom Mas é bom mesmo Isso traz o cheiro Traz o gosto Dá saudade Agora Jorginho Bota um rochinho pra mim Eu quero fazer o bom Mas é bom mesmo Aqui agora Tomatinho você quer também? Quero tudo Jorginho Tá bom? Não tem mais uma Não tá bom Aqui é pra mim né Jorginho Não é pros outros Você vê que não é esse pai de comer tá? Tem que esfriar Vai tomatinho? Pra não chorar Não o tomatinho tem aqui já Pra não chorar de saudade gente Aí eu falo pra você É bom Mas é bom mesmo gente Vem comigo Arroz com costelo No desviarado Espinafre, tomate E o tempero do Jorginho Depois de tanta coisa boa Eu só tenho que agradecer O carinho de todos vocês Sempre juntinho aqui No canal E sempre juntinho com o amigão Ailton Moraes Essa comida gostosa Fogão de lenha Sol, mato, prosa E daí só falou Mas o toque do Berrante Tava pra lá de bom Tava bom mas bom mesmo E é o toque do Berrante Nesse mundão de meu Deus E até o próximo vídeo se Deus quiser Deus quer Amém E adquire Sempre Amém 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 Amém